Fala meu amigo e minha amiga investidora, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gil, corretor de imóveis, especialista em venda de imóveis às margens do Largo no Baquado. Passando para informar sobre mais uma grande oportunidade, o lançamento do condomínio Porto Madeiro, que fica situado aqui na cidade de Alexânia. Terrenos a partir de mil metros quadrados e financiamento facilitado. Entrada facilitada no cartão no boleto bancário e parcelas mensais a partir de R$ 499. Lembrando que trabalhamos com mais de 50 opções de condomínio às margens do Largo, tanto na cidade de Alexânia e de Abadiânia. Vou passar na sequência do vídeo agora algumas fotos e vídeo do condomínio Porto Madeiro, que está sendo sucesso de venda e espero você para estar adquirindo também o seu imóvel e realizando o seu sonho de ter a sua casa às margens do Largo Porumbá 4. Legenda Adriana Zanotto E aí pessoal, gostaram? Vou estar deixando agora o meu contato para que vocês possam falar diretamente comigo. E eu estarei apresentando para você este condomínio ou as outras opções que nós temos aqui dentro de Alexânia e Abadiânia. Um forte abraço!